Oi, gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Mentira, já é boa tarde, tá, gente? Hoje eu tô começando meu vídeo bem tardinho. Hoje eu tirei o dia pra fazer outras coisas cedo e também tá sem coragem de reagir, assim, de fazer coisa em casa, sabe? A minha coragem vai aparecendo lá pelas 5 da tarde e aí sim eu começo a agir minha vida. Gente, eu tava aqui analisando o meu cabelo. Que cabelo bonito, ó! Cara, eu tô usando um kit, eu já até mostrei lá no meu Instagram, eu não gosto de ser repetitiva com as coisas, mas quando eu gosto de uma coisa, eu gosto de ficar falando pra vocês, sabe? Olha que lindo, gente, meu cabelo tá. Que brilho é esse? Ó! Soltinho o cabelo e ontem eu lavei só com shampoo, acredita? Gente, o kit que eu tô usando, eu mostrei pra vocês no dia que eu comprei, né, esse kit da Premisse. É, vou deixar o link aí pra vocês. É, eu não comprei ele na Shopee, mas tem dele na Shopee. Deixa eu falar por que que eu vou deixar o link pra vocês. Porque a indústria desse produto aqui, ela é daqui de Curitiba, sabe? E tem gente que às vezes não mora no Paraná, às vezes ele não faz distribuição pra longe, mas tem dele na Shopee. Eu paguei R$25,99, R$26,00. Mas, ó, em um litro de shampoo, um litro de condicionador. Por isso que eu falei, meu cabelo se dá bem com esse tipo de shampoo, sabe? Mais em conta. Cabelo não sabe preço, não. Igual o povo falou, já não, cabelo não sabe preço de nada, não. Mas quando eu compro shampoo mais em conta, parece que meu cabelo se dá melhor do que quando eu compro shampoo mais caro. Enfim, não sei se é só comigo que acontece isso. Comentem aí se acontece com vocês. Eu vou deixar o link na Shopee, se eu não me engano, tá R$36,00 ou é R$37,00 o kit. Mas mesmo assim, vale a pena. Por quê? Às vezes tem cidade que não tem, gente. Então, é melhor comprar pela internet. E a Shopee ainda chega ali com frete grátis, tá? Então, não é parceria, não tão me pagando, ninguém me deu nada. No dia que eu comprei, eu mostrei pra vocês até a notinha, tá? Mostrei até indo na farmácia. Então, é só pra falar que o negócio é bom no shampoo e condicionador, tá? Às vezes a gente fica com medo de investir no produto mais baratinho, mas dá um efeito muito bom. Em relação ao custo-benefício, é perfeito. Meu cabelo tá se dando muito com ele, tá? Então, gente, esse aqui, ó, hoje vai ser meu almoço, né? Sobrou comida de ontem, que eu tinha feito essas coxinhas da asa, né? Com abóbora, arroz, enfim. E aí, eu peguei e guardei uma marmitinha pra me almoçar hoje, ó. Então, eu vou almoçar essa marmita aqui, ó. Tá bem gostosa e eu tô com muita fome, gente. Gostei demais dele, demais mesmo. Ele tira bastante os frizzes. Ele não faz muita espuma, tá, gente? Esse shampoo, mas o importante é lavar bem o cabelo, tá? Gente, eu vou tirar umas roupas minhas que eu coloquei na corda. Ontem eu bati lençóis de cama, né? E estão aqui na corda secando. Ó o barulheiro, gente. Ai, eu odeio esse barulho. Quando eu acordo que tem esse barulho, sabe? Muito ruim, gente. Já estão fazendo alguma obra. Porque desde cedo que tá zoando esse barulho. Ó, gente. É esses aqui, hein? Ó o jeito que eu botei o lençol ontem. Eu saí jogando, ó. O maior importância é que secou, né, gente? Eu também não capricho muito na hora de botar na corda, não. Nem pregador eu uso. E não cai. Por incrível que pareça, não cai da corda esse meu lençol. Vou dobrar aqui. Já tá tudo sequinho, ó. A minha máquina também já sai quase seca. Uma rua esfria um sol bom. Tá até batendo o solzinho aqui ainda, ó. Ó lá o dia. Tá bem bonito, gente, ó. Ó o danadinho do sol lá. Ó o dia. Tá bem gostoso, sabe? O solzinho aqui, ó. Tá muito bom. Muito gostoso esse sol, né? Aí vou dobrar aqui meu lençol. Pra eu me guardar tudo já dobradinho. Ontem eu lavei fronha, lavei lençol. Esse afronha aqui eu lavei separado, porque as outras kits dele, a fronha e o lençol já tinham batido. Eu não esqueci de bater junto. Mas esse kit aqui é lá da Shein, gente. Vocês tão vendo? Esse kit aqui, ó. Perfeito, gente. Ele é um material muito bom, muito grosso. Então, gente, tirei aqui da corda, tá? Todos esses lençóis eu lavei ontem, já secou, tá? Muito rápido, gente. Aproveite sempre o sol. E eu não sei se eu já falei pra vocês que não é toda roupa que eu coloco pra lavar e secar na lava e seca. É mais o uniforme do meu esposo, que ele tem poucos. Outras roupas em dias frios, tá? Tá perda, essa coisa assim que eu preciso pra usar. No momento, eu boto pra secar na lava e seca. Aí, gente, quando tá com espaço aqui na corda e não tá muito frio, eu coloco pra aproveitar o solzinho e não gastar muita energia também, tá? Não é porque eu tenho a lava e seca que eu vou ficar, ó, só secando a roupa lá. Eu coloco aqui e seca bem sequinho, gente. Deixa um cheirinho muito bom, tá? E quando você coloca a roupa pra lavar e secar na lava e seca, não fica um cheiro muito bom de amaciante. E aqui, gente, passa carro toda hora. O amaciante que eu tô usando, gente, é esse daure, ó. Esse vermelhinho. Cara, ele é muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Ai, é uma delícia, gente. Deixa tudo bem macio, sabe? Ó. E ó, quem tá aqui no maior sonão, gente. Um gato comprido. Pachoca? Pachoquita? Pachoquita? Pachoca? Ela bem que sabe o que é com ela. Pachoquita? Tipo assim, o que foi? Já caiu aqui de sono. O que você tá fazendo aí, hein? Hein, doninha? Ó o rabinho, gente. Nuki, está olhando na janela. Passou aqui, ó. Ó a preguiça, gente. A preguiça dela. Acorda, mulher. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó, esses aqui, gente Da Tirol Também tá na promoção De morango O de coco E esses aqui Vou levar desse também, gente Porque tá barato Vou levar três Ó, gente Pegamos um engradadinho De coquinha Tá Dezessete e oitenta e oito Ó Essa sem açúcar Gente, pegamos esse pudizinho Também que é a delícia Maravilhoso Os dois, ó Três reais, gente Tchau Só aqui Da que não dá um descanso A seu ninguém Já tá aqui O que foi? Hein? O que que você quer? Me diga Você tá só rodeando As compras Como quem lá diz Trouxe titisco Hum, o que que a minha filha quer? Ó, vocês É mais esperta Que muita gente Ó Sabe Isso sabe Que as compras Estão aqui Toda vez que eu venho Do mercado O que que eu trago? Ah Ela é esperta demais, gente Tá cheio de ração O pote dela E o que que você quer? Hum Ti Quer titisco? Ó Vai se esticar Totinha, gente Quer titisco? Ó o jeito Coisinha Vou te estourar A coisinha Abre cá Com a tua bola Ó Hum Quer nada, minha filha Quer titisco Quer titisco? Eu vou dar Peraí Pertela Pela cara O de hoje é frango A gente ama isso Quer titisco? Quer? Quer ou não? Ah tá Peraí Peraí Passou quinta Esse eu comprei Lá no Condor Paguei Cinco e pouco Em cada pacotinho Eu boto no chão Gente Porque é mais fácil Pra ela Catar Pronto Pronto Tá bom É só pra petiscar Não é pra encher Barriga Não Mas é muito Ligeira A ração Olha os estralos Chega assim Calma Mulher No estouro Meu Deus Gente Eu coloquei aqui As compras que eu fiz Não vou ligar o flash Porque tá Como é que se fala? É Descarregando O meu celular É A paçoca já tá ali De olho Já falei pra ela descer Da mesa Ela tava aqui em cima Que foi Paçoquita? Ó Quando mexe nas coisas Aqui ela fica doida Pra vir Sim Eu comprei esse fardinho De coca Lá eu já mostrei Tudo pra vocês Mas tô mostrando de novo Ó gente Deu Cento e quinze reais Tá Aí os pão de queijo Dez pãezinhos de queijo Sete e pouco Caríssimo Um rins Aí gente Comprei esse biscoito aqui Três e pouco Ele Ó Quando ela não vem Pelo um canto Ela vem por outro Dez paçoquinhos De novo Aí comprei o tortinhas Esse aqui é mais Meu esposo que come Ali se deitou Mas meu esposo que come Essas besteiras Eu não gosto muito não Gente Aí comprei ovo Que tava de doze e cinquenta Fiquei logo doida Pra trazer o ovo Pimentão Serenata de amor Foi dois Meu esposo já comeu dele Eu não quis comer o meu Que eu tava sem vontade Batata palha Tá Batata normal Um real gente A batata Falei Ah eu vou fazer purê Batata com batata Batata corada Batata de todo tipo Batata frita Enfim Vai render essas batatas Cebola Tá Cebola Tomate Esse tomate cereja Eu amo Viciada nesse tomate Um e pouco Abobrinha Banana Que as pessoas Comem de manhã Antes de trabalhar Tem também Essa goiaba Que eu tava com desejo Né Não estou grávida Pra Porque o pessoal Pensa logo que eu tô Né Por causa da barriga Mas não é não Bacon Aqui pra fazer a farofa Hoje Temos também Salsicha Seis e cinquenta Essa bicha aqui Da grande Dois pudinzinhos Gente Três reais Cada um Comprei essa salsicha Pra fazer hoje Também Tá Dois pudin Eu não ia comprar não Gente Mas tava na promoção Não resisti Três reais Cada um Dois e orgulho Esse aqui é dois setenta e nove Cada um De morango E esse outro aqui É de morango também Da Tirol Tava na promoção Por um e noventa e nove Foram essas Comprinhas Bastante coisa Né Por cento e quinze Todas essas comprinhas Por cento e quinze reais Achei um precinho Bem bom Gente Ó Coloquei aqui as roupas Né Que eu lavei Roupa não Toalha de banjo Estendi aqui E também Gente Coloquei dois Casacos Do meu esposo Que eu lavei Coloquei pra pegar O solzinho De amanhã Né E Gente Esse dois casacos Eu coloquei pra lavar Em quinze minutos Acredita Vou fechar aqui Vou mostrar pra vocês Ó quem já tá aqui Ó quem já tá aqui Gente Minha máquina Tá com poeirinha Ó Mas ela tem Ela tem essa função Aqui de lavar rápido Em quinze minutos Então em quinze minutos Ela faz o ciclo Por exemplo Eu só tinha dois Moletons novos Pra lavar Então o que que eu fiz Coloquei nessa função Rápido Quinze minutos Então em quinze minutos Ela faz todo o processo Dela Lava Enxágua E centrifuga Só não seca Tá gente Mas É muito boa Essa função Aqui gente Um cafezinho Pra fazer Meu fogão tá sujo Mas hoje Eu não vou limpar não Vou fazer a comida Nele assim mesmo Porque eu tô sem paciência De limpar fogão Coloquei um cafezinho Pra gente comer Com os pães de queijo Né Fazer bem pouquinho Gente Pra não ficar rendendo Porque também Já não tá tão cedo Né Esquentei aqui gente Os pãezinhos de queijo Ó Que delícia gente Bem Quentinho O café também Já ficou pronto Ó Bem Quentão Gente Gente Esses pães de queijo Do jacomá São muito bons Uma delícia Vou provar um aqui Com vocês Ó Muito bom Delícia Perfeito Gente Oito Cheio de louça Pra lavar Gente Essa minha casa Não tem jeito Ó Aí o pessoal Fala Jamais Na mulher Mas coisa demais Fala demais Tem preguiça demais Marrotante louça Tem isso E mais isso Pra lavar Por que que Aqui em casa Suja mais louça Do que nas casas De todo mundo Ai meu Deus Por isso que eu não gosto De fazer horror de comida Aí já botei um arrozinho No fogo Ó Tem um arrozinho aqui Agora eu vou cortar Uma salsicha Uma abobrinha Pra fazer pra janta Também Então vem comigo Gente Lava pratos Lava louça Hoje tem bastante Louça Lousas acumuladas 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 De Não é de dias Tá gente É de um dia Só Tipo De ontem à noite Aí passou o dia E agora eu tô lavando Essa louça Aí de noite Porque eu gente Não sou aquela pessoa Que fico lavando Um pouquinho de louça Eu pego logo Lavo tudo de uma vez E aí depois Vamos pro novo ciclo Junto tudo de novo E lavo tudo de novo E assim eu vou fazendo E vai dando certo Reclamar Reclamo Mas Eu lavo tudo Tá bom gente Tinha bastante loucinha Vou já fazer Uma jantinha também Gente Eu quero fazer uma janta Assim Bastante comida Que já sobe Pro dia seguinte Aqui em casa Eu faço desse jeito Pra poder economizar Meu tempo Gente Não é todo dia Que eu gosto De tá fazendo comida Então eu faço E sobra marmita Lembra aquelas marmitinhas Que eu comprei Na Shopee Eu vou fazendo isso Gente Faço as marmitinhas Deixo guardado Na geladeira E na hora No dia seguinte Eu como Então gente Acabei a loucinha Limpinha Graças a Deus Ali também tem louça Gente Uma coisa que eu não fiz Hoje Que eu tava sem paciência E sem tempo O ar e a panela Sabe Ficar com o bombinho Esfregando o fundo Hoje eu não fiz isso Não vou mentir pra vocês Eu já tô Aqui Eu temperei um carré Só que o meu irmão falou Que é comer salsicha Então eu vou fazer salsicha Pra ele E o carré Pra mim Que eu acho Que eu prefiro Comer carré Gente Por causa da malhação Que é questão Do recompensar Nada Gente Pelo amor de Deus Eu engordei Nesses 15 dias Que eu não fui pra academia Ai gente Coisa ruim Foi o pão de queijo Só de eu comer Besteira Se você revisse Olha Já engordei de novo Sei lá Minha cara Tá meio grande Enfim Gente Nem tá olhando Assim muito não Pra câmera Porque me dá coisa ruim Mas Vou fazer minha janta Entendeu Gente O carré Já estava no tempero Já tinha botado No temperinho Desde cedo Aí ó Botei no alho Vinagre Tem muito tempero Aí seco Também E aí Tá temperadinho Vou deixar aqui Vou fazer um pouco Vou fazer também Abobrita E uma farofa De bacon Gente Vou lavar Essas abobrinhas Agora Pra me fazer Vou fazer Uma farofa De bacon Meu esposa Também tá com desejo De comer farofa De bacon Então Vou fazer aqui Lavar isso aqui Que é prático E rápido E é o que estraga Mais rápido Gente Aqui os legumes Eu faço assim Eu vou comendo Primeiro os que estraga Mais rápido Depois eu como os outros Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Hum, que boa. E aqui, gente, tá o arroz. Eu fiz uma panelada de arroz, já que desce pra amanhã também. Que amanhã meu esposo almoça em casa também. Então, eu já fiz alguma panelona, né? Como se não houvesse amanhã. Minha janta foi essa, gente. A salsichinha gostosa da Perdigão. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Vou colocar nossa janta, porque já tá é tarde, viu? Eu fui nesse negócio de fazer com calma. Ver a fazenda, minha filha. Agora que a janta saiu, ó. Um super beijo pra vocês. Não vou nem botar em prato hoje pra vocês verem. Mas espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse dia. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vlog. Deixa o seu comentário aqui, gente. Porque o comentário é muito importante. Deixa o emoji, deixa um oi, tá? Só pro YouTube saber que você gosta dos vídeos. Deixa o like também, tá? E é isso. O like nem tanto, mas mais o comentário, tá certo? Beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.